Olá Vaquerama, canal Walter Cruz aqui na Fazenda Melosa Estamos aqui para filmar a 15ª Pegue de Boi no Mato Organização Pedro, Arthur e Família Pegue de Boi aqui no município de Serrita Abraçando toda a Vaquerama do Gibão Que estão aqui hoje para brilhantar mais esse grande evento Se você ainda não está inscrito no canal Walter Cruz Se inscreve, deixa o like e comenta o vídeo Canal Walter Cruz, o canal da Vaquerama Bom, é isso aí gente, estamos aqui na Fazenda Melosa, Serrita Pernambuco Haverá toda uma programação aí para a Vaquerama Terá homenagens também através de uma celebração, de uma missa E a gente vai estar mostrando os melhores momentos para você Que está sempre assistindo aqui o canal Walter Cruz O canal da Vaquerama, aproveita aí e já deixa o like Comenta o vídeo Tá certo, lembrando que depois da celebração da missa Haverá o almoço para os vaqueiros e público em geral A tarde terá solto do gado, liberação dos vaqueiros Beleza? E muito forró aqui na Fazenda Melosa em Serrita Canal Walter Cruz, o canal da Vaquerama Bom, é isso aí gente, estamos aqui na Fazenda Melosa E estamos recebendo aqui os amigos Pedro Arthur Que é um vaqueiro velho que tem muita história Que realiza essa pega de boi Já completando agora 15 edições da pega de boi aqui da Fazenda Melosa Essa pega de boi solta do amigo Pedro Arthur Onde ele está recebendo aqui amigos de Serrita E também fora de Serrita A exemplo aqui do Vicente e Sebastião Lá do Montevidéu Que é o município de Salgueiro E aí Pedro, como é que está a alegria De receber os amigos E a Vaquerama em geral E mais uma grande pega de boi aqui da Fazenda Melosa? Rapaz, graças a Deus, a baixa de Deus está bom Porque meus amigos estão chegando, né Graças a Deus, dá certo Se Deus quiser, dá certo Premiação, 3.500 3.500 Primeiro lugar eu vou ter uma bezerra Quem pegar, leva Aí as outras tem de 400, 300, 250, balanceamos Total 3.500 Maravilha E o momento aqui de homenagens também tem Na programação, tem a missa Homenageando o saudoso Pai do senhor e a mãe, né É Papai e mamãe Gostava de gado, viu Aí faleceu Pediu para enterrar aqui Perto do curral nós enterremos O saudoso Arthur Manuel de Lavô E a dona Isabel Raimundo de Lavô Tá certo Maravilha E aí Vicente Fez questão de vir do Montevidéu Ali perto de Pernanforto Para Serrita hoje Dar um abraço para o amigo que é da Arthur, né Com certeza Não podia faltar não Porque aqui é um amigo velho que a gente tem No meio dos outros E respeitar a gente já história Um vim outros anos que ele estava com problema na saúde Eu estou com o melhor do lá É, se recuperou Isso é engraçado Deu estar recuperado aí Está voltando aí as pegas de boa Inclusive vai fazer agora uma pega, né Deus quiser Dia 8 de setembro lá no Montevidéu 10 mil em prêmio Não sei se o velho escolhe mandar uma vila para você anunciar Eu digo Mandou velho Manda, rapaz Já deixa chegar o dia para anunciar Correria está grande, né É, com certeza De dia e de noite É, desse jeito É, 3 horas da manhã Agora não vou enchar lá Para eu tocar nas terras lá Limpando É isso aí Maravilha, maravilha Pedro, aqui Na Fazenda Melosa A tradição total Fecha de gado Não só o senhor faz uma pega aqui Mas os filhos do senhor fazem Um pé de porteira No mês de abril, né É Duas pegas de boi no ano aqui No mês de abril, né Eu faço a minha Que tem a missa de papai E é de ano em ano Aí também, aí, né É, o senhor aproveita Porque todo domingo Acorreria nas pegas, né Aí tiraram o domingo Para fazer as dele O senhor aproveita E faz uma pega também, né Aí a dele faz uma pega por ti É, tá sério Mas domingo acabou Aproveitar o fovó Tomar uma aí E se peneirar Com papira Quem gosta De uma cervejinha gelada aí, ó O velho gosta da loura E hoje tá bom Porque tá quente O velho gosta da loura aí Dá um ralo, uma cerveja E você não prepara não, né Eu vou beber Quando eu pago os vaquinhos Se Deus Deixa o faz tempo Deixa o faz tempo É, amigo Mas vem cá rolar aí Botar no boi Aí tá certo Não sabe se pega Leva troféu pra casa É, mas os calos vêm Beleza É isso aí Estamos aqui nos bastidores Então, gente Daqui a pouco tem Celebração da missa aqui Na Fazenda Melosa Serrita, Pernambuco A tarde tem a pega de boi Tem o forró Até a noite A premiação dos vaquetos Também à noite E pessoal engajado aqui Pra realizar Mais um grande evento Aqui na Fazenda Melosa Pessoal aqui Da família A esposa do nosso amigo Fábio Aqui é o filhinho É o de Chico Com a Alane Aí a Alane A esposa do nosso amigo Chico Arthur E aqui a nossa amiga Mauricel A esposa do Marquiel O neto de Dona Isabel E o seu Arthur Certo Todo mundo da família aí Maravilha É isso aí, gente Então Festa aqui organizada Nossa amiga aqui Vai trabalhar muito Hoje vendendo bebida Né, Raquel? É Vai trabalhar da grande aí Aqui é Aqui pra de noite Estamos aqui na noite, né? Aqui pra de noite Tem arroz E a bebida geladinha aí Pra não beber mais tarde Tá só o meu aí Aí tá certo Tá tudo no ponto Tem que tá no ponto, né? Bebida quente não precha não É Só se for cachaça, né? Quente só cachaça É, mas a cerveja tem que tá relada Refrigerante É Água mineral E muito mais aí pra galera Pra Vakirama É isso aí Aqui é os bastidores aqui do evento Nosso amigo Tuca aí Já acendeu a lenha aí, ó Tá queimando E daqui a pouquinho tem, então Celebração da Missa do Vaqueiro Homenageando Arthur Manuel de Lavor E Isabel Raimunda de Lavor Nosso amigo Marciano Vaqueiro Filho do grande Pedro Arthur E aí, compadre Marciano Como é que tá? A alegria, rapaz De mais uma vez Estar junto dos amigos E prestando homenagem A seu saudoso avô Que o seu pai me disse ali Que faz questão de fazer essa missa E aproveitar e fazer a pega de boia festa É isso aí É isso aí É Tudo é bom Ter a missa Rezar primeiro pra poder entrar na Caatinga E sempre lembrar Lembrar de nossos avôs, né? Que é minha avó e minha avô Que tão enterrado aqui bem pertinho Todos os anos Ele faz essa homenagem a eles Muito bom Com muita alegria, né? É Importante Beleza? Então é a trabalhada na semana Como foi? Foi bastante, bastante Porque a sorte o cabra tem muitos amigos E Fica mais maneiro o serviço Fica mais maneiro Se o cabra não tivesse É verdade É verdade O bom é isso Maravilha Beleza, então Então a gente tá por aqui Valeu Marciano Valeu aí A toda rapaziada Vaqueirama daqui a pouquinho Chegando em peso aqui Na fazenda melosa Olha aí Esse espaço aqui É o espaço que o povo dança Forró Tem a latada De palha, de coco Né? Com certeza uma sombra Boa Uma sombra grande aí Pra o pessoal dançar na sombra Né, cumpadre Toco? É, vai Tudo de roa, é Tocardo Homem de boi aí Dificilmente Vamos pegar de boi Pra não trazer a tabuleta Pra não trazer Um troféu pra casa É a sorte, né? É a sorte É a sorte Mas tem que ter cavalo bom Tem que ser um vaqueiro de Conhecimento Tem que ter também Alguma superstição, né? É, certeza A gente sabe que todo vaqueiro tem Uma ciência ali que Muitos não querem revelar Como é Mas com certeza Se o vaqueiro sempre tá trazendo troféu pra casa É um conjunto Cavalo, vaqueiro E o conhecimento, né Toco? É, certeza Certeza Quando o cabal Nasceu Tá assim O cabal Acha, né? Aí vê esse cabal Às vezes o cabal Não vê nada Faz parte, né? Faz parte Botar boi no mato Faz parte Faz parte Normal Equipe vaqueiro da amizade Serrita, Pernambuco Fazenda Melosa É o palco E o nosso amigo Chico Arthur Um bom de boi Pegou dois boi lá na fazenda Foi, padre? Um de mil Pegou só, não foi? Um de boi aí Um de boi No mesmo nível aí do Poeta Chico Justino Vai fazer homenagem aí A O saudoso Arthur Mandel de Lavour E a saudosa Isabel Raimunda de Lavour Que com certeza Estão na memória aí Da família do Pedro Arthur Que faz essa homenagem aí Aos pais E Aproveitando o ensejo A oportunidade De fazer essa homenagem Com a missa Fez a pega de boi Acontecer Já está na sua Décima quinta edição Isso é muito importante Para manter a homenagem E também manter a cultura viva Na fazenda Melosa Da família Arthur De Lavour E valorizando cada vez mais A Vaquirama Não é isso? Tá bom mesmo Daqui a pouco Quando cheguei lá de casa Daqui a pouco sai toalha Toalha Cansando Vamos lá 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 Valeu Boeta Maravilha gente Beleza Deixa o like aí Se inscreve no canal Daqui a pouquinho então Aqui a missa Estamos nos bastidores Já já Tem a missa aqui Em homenagem Arthur Mandel de Lavour E Isabel Raimunda de Lavour Já já Cuida cuida É só alegria Só alegria Só alegria A gente está chegando aí É um primo aí Beleza De Lavour Tá toda unida hoje As que estão por aqui Estão tudo aqui Inclusive as irmãs de Pedro Arthur A dona É, as dos irmãos O que é o nome dela aí? Essa daqui é Isinha Essa daqui é Zaneira Isinha, Donizinha Tudo bom com a senhora? Muito bem Tudo bem Graças a Deus Donizinha e a outra irmã de Pedro É a? Isaneira Isaneira A senhora reside aonde? Barbalha Barbalha E Donizinha? Logradouro Logradouro, né? Lá perto de Mauro, né? De Mauro Beleza Cadê Mauro? Está por onde? Olha o vaqueiro aí Esse é o Mauro Vaqueiro bom aí De verdade, rapaz Eu estava conversando Com o seu baixão Domingo Lá no sítio Gato E ele disse que o senhor Foi um dos melhores amigos dele No campo Do melhor vaqueiro Que ele andou junto O senhor confirma isso? Que ele foi um bom amigo No cababolo Verdade Na Caatinga Pegador de boi Pegou uma no rio Pegou uma no rio De lá no Luciano Lá no No Macar Que é a areia Pegou muito galho Mais ele Lá Lá tinha uns oito vaqueiros E Loutro de manhã Lúcio Para a rima da sepa Valeu Valeu E aí E aí Só tem um menino que está dançando Maravilha Estou aqui da Lagoinha Pedra a terra Resiste em Cabrabal hoje Mas Vamos dar uma festa aqui É o fim da minha manhã ainda E eu estou por aqui Valeu Valeu E aí De volume Maravilha Maravilha É isso aí Aqui é só família Só família de Arthur E dona Isabel Muito bem Muito bem É isso aí Gente Muita gente Aqui já se concentrando Para Mais um grande evento Aqui Bora Mais um irmão Mais um irmão aí O meu nome dele Antônio Arthur de Lavou Antônio Arthur de Lavou É vaqueiro também Esse Antônio Já foi vaqueiro alguma vez na vida Se tiver uma mesa boa Estou na casa Lá a gente não negocia É bom É bom De pegar boi no prato Aí é comigo mesmo Casado de sono Boi Tudo o resto Tudo o dia só Que tem um boiado Traíra Pedi a casa dele De prestarem Que eu estava com sono Danado Eu ia Confiar Casado no mesmo dia Tudo o dia só Eu vou pegar um toro ali Ele querendo me deixar Eu digo Oh coitado Inclusive o açude Que esse toro aí Foi pra costa Só se for rodar E comer quase Aí tá certo Aí o senhor reside aonde? O senhor mora aonde? São Bernardo São Bernardo do Campos São Paulo São Bernardo do Campos São Paulo Ela estava com os aninhos Que tem andado aqui né 48 anos Que eu moro pra lá Agora aqui Fazer 5 anos Que andou aqui Beleza Alegria é grande né Tá no meio da família Tá no meio da família Tudo que fez mal É sobrinho É igual ontem de idade Aí vai passar quanto dia? Vai passar uma semana aqui? 15 dias? Vou passar Hoje eu tô aqui E vou voltar pra barbalho Quando eu vou lá pra semana que vem Eu venho aqui em novo Beleza então É a família Arthur Que se lavou? Eu acompanho ele lá em São Paulo Fazendo o dedo Ele tem uma pega Que é a veja Mortando as pernas A veja na rádio Salvei a vida Que é isso É É Vem se tem a veja 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 Maravilha É só o resenha aqui Da família Olha o vaquerinha aí Vaquerinha aí Mais prima aqui Esse daqui é o vaquinha Que é o mais conversador De vocês aí Quem é? Esse daqui É nada É vocês aí O projeto é vocês Vamos ver Os cabos de enrolar Já já mista né? É Teu avô Arthur Mandando o avô Era o homem considerado Bom vaqueiro na Rivião Mas o que ficou mais velho Diz que era Descário Toda a luta que ia Vazia Vazia bem feito né? É Aí tá certo É tanto que vocês herdaram né? É tanto que vocês herdaram O talento aí Do avô Do pai E estão dando continuidade Agora com Filho aí né? Como é o nome dele? Pedro Levi Pedro Levi E aí Pedro Já tá se aventurando Nas pegas depois já? Já Só montando o cavalo Por enquanto né? É Não inventou Ele não inventou De arranhar o rosto ainda não Não? Já se enganchou No matar alguma vez já? Já Já tá na hora de começar né? Luziano Certeza Fica preocupado Quando ele vai pro mato ou não? Certeza Certeza Preocupação Com o amigo dele Não precisa se apressar não né? Deixa ele ficar maior um pouco Adquirir mais experiência É É Engroçar o braço né? O papo deve pegar um touro valendo É Passar a corda É Maravilha gente Fazenda melosa Já já a missa Em homenagem Arthur Manuel do Lavor Aqui é ele né? É Teu avô? Eu comendo os viagens boas Aí ó Na camisa do nosso amigo Chico A imagem aí do saudoso Arthur Manuel do Lavor Parece muito né? Com teu pai E também a tua avó né? Dona Isabel Raimunda De Lavor Maravilha Já já Missa do vaqueiro aqui na Fazenda Melosa Homenageando Arthur Manuel do Lavor E Isabel Raimunda do Lavor Maravilha gente Mais Dois irmãos aqui do Pedro Arthur Mauro Arthur Isso aqui é vaqueiro do bom viu? Isso aqui é lá de São Paulo Tá morando em São Paulo agora É o nosso amigo Repete o nome do senhor Antônio Antônio né? Antônio de Lavor Mauro Arthur Mauro Arthur de Lavor E Antônio de Lavor Já já falei com ela E ali tem as duas irmãs né? Dona Nizinha né? Dona Nizinha Isaneira Tudo bem Louvado seja o nosso senhor Jesus Cristo Para sempre Para sempre ser louvado Arthur Manuel de Lavor 28 anos de vida em Cristo Isabel Raimunda de Lavor 4 anos José Nunes Neto Raimundo Arthur de Lavor Neymar de Lavor Neymar de Lavor Neymar de Lavor Lopes Maria Ivaldete de Araújo Bento Marivano de Araújo Bento Geórgio Luiz de Souza Leite Alaide Terezinha de Jesus Leite Terezinha de Jesus Oliveira Manuel José de Oliveira Maria Auricleide Francisco Martins Leite Sebastiano Mariano Cordeiro da Silva Pedro Cordeiro Simplício Cícero de Dinha Anísio Nunes de Lavor Delmira Antônia do Nascimento Nunes João Araújo de Lavor Raimundo Cardoso Parente José Gomes de Sá Evangelho Figueira Eugênio Naelso José dos Anjos Pau de Senhor de Delino Nove dias de falecimento Todas as almas do purgatório Irmãs e irmãos Bendito seja Deus por este dia Memorial da Páscoa do Senhor Manifestamos nossa confiança E a nossa total entrega A Páscoa de Jesus Repetindo as palavras de Simão A quem iremos Senhor? Tu tens palavras de vida eterna Neste domingo Encerramos um mês Dedicado às vocações E rezamos por todos os ministros leigos Homens e mulheres Que por sua vocação batismal Se dedicaram ao projeto do reino Em especial Rezamos pelos catequistas Da nossa comunidade Que exercem A importante ministério De fazer a palavra de Deus Ecoar nos nossos corações E nos corações de tantas pessoas Vem aqui pra me escutar Infeliz eu sou e pobre Vem depressa me ajudar Eu amigo eu sou do sábio Só em ti vou confiar Vem escutar meu Senhor Ó meu Deus vem salvar o teu servo Vem compaixão de minha dor Por um salvo do dia inteiro Com paixão de mim Senhor Eu te chamo noite e dia Vem me dar com o teu coragem Alimentar minha alegria Eu te faço minha prece Pois minha alma em te confia Inclinais Senhor o vosso ouvido E escutai-me Salvai-me meu Deus O servo que confia em vós Tende compaixão de mim Clamo por vós O dia inteiro Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo A graça de nosso Senhor Jesus Cristo Amor do Pai E a comunhão do Espírito Santo Estejam com todos Bendito seja Deus Que nos reuniu Amor de Cristo Sejam bem-vindos A mais uma festa do vaqueiro A mais uma celebração Presenteada Aos nossos inesquecíveis vaqueiros Que já passaram aqui por nós Então sejam todos bem-vindos A que essa família De Pedro Arthur Faz essa grande festa Todos os anos Para homenagear O homem do campo Vamos pedir perdão a Deus Nossos pecados Que são muitos Para que possamos celebrar Dignamente Vossos santos mistérios Senhor nosso Jesus Cristo E gênito do Pai Hoje Deus Cordeiro Santo Nossas culpas Perdoar Uma salva de palmas Para nosso Senhor Jesus Cristo Aleluia Nossos Nessa oração da coleta Nós vamos apresentar Seu Arthur Manuel de Labor E Isabel Raimunda de Labor Que descansa em paz Venimos por eles Para que Deus tenha O que se alimenta Os pecados Ó Deus Que unir os corações Dos vossos fiéis Não só desejo Daí ao vosso povo Amar o que é o demais E esperar O que prometeis Para que Estabilidade deste mundo Fixemos Nos nossos corações Onde se encontram As verdadeiras alegrias Por nosso Senhor Jesus Cristo Que é Deus Na unidade do Espírito Santo Por todos os séculos Dos séculos Amém Que todos os anos Onde iremos nós Onde iremos nós Esses vaqueiros Esses vaqueiros São vetos aqui De Seu Arthur e de Dona Isabel Uma salva de palmas Eu convido o poeta Chico Justino A vir para cá Poeta, cantoico, compositor Amém A nossa proteção está no nome De Que Deus O Senhor esteja convosco Que Deus Que Deus Que Deus Sobre nós A bênção de Deus Deus Todo-Poderoso Em nome do Pai Filho e Espírito Amém Desça sobre nós E permaneça Para sempre Amém Agora vocês sentem aí Um pouquinho A feijarrapadora Fica ali Já comemos Você vai cantar a toalha Mas antes você vai fazer um verso de improviso Ofertando queijo e rapadura Pra todos os vaqueiros, viu? Ei, esse é queijo e rapadura A legítima tradição Que o neto de seu Arthur Estão segurando na mão E cantando aqui apresento O verdadeiro alimento Do vaqueiro do sertão Ei, ei, ei Eu vou cantar o padre e o vaquinho Porque aqui tem padre e tem vaquinho Na inspiração de Cristo Descobri mais um roteiro Sobre as curiosidades Do nordeste brasileiro A diferença que existem Entre o padre e o vaqueiro O padre é o mensageiro Da sua santa doutrina Diz de pão e perneira Ou tudo estola e batina Maria vem representando o seu Zé Mas os filhos dela também Os netos que estiverem aqui Porque esse momento é único Deus vai acontecer Olha gente, momento de homenagens aqui Na missa do vaqueiro Homenageando Homenageando Arthur Manuel de Lavour E Isabel Raimunda de Lavour Família Reunida Filhos Netos Bisnetos Comenta aí Quando a família se reúne Quando a família se reúne O meu tempo de criança Bordo vivo na lembrança Amor cego do meu lar Quando a família se reúne O meu tempo de criança O meu tempo de criança Quando tudo se aperta A família se ajumava Lá não vem pra conversar Os pais não tinham Nem escola nem dinheiro Quando o dia, o ano inteiro Trabalhava sem parar Voltava tudo Mas a gente não ligava Senão Comenta aí Dilma E 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 Obrigado.